Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui pra vocês, estamos aqui com a nossa nave, nosso astrão. E no vídeo de hoje não vai ser eu que vou estar pilotando ele. Vocês vão ver aí como que a Gabi, a minha namorada, vai se comportar pilotando essa nave, certo? Ela já está treinada aí, está dirigindo bem pra caramba. Então vamos lá, que a partir de agora, quem vai estar no toque da nave com vocês é a Gabriela. Então vamos lá, em 3, 2, 1, bora pro vídeo. Bom galera, bora lá, que agora eu já estou aqui com a Gabi, ó. E o Astra ele é bem fácil de dirigir, né amor? Sim. Bem suave. Nossa, esse carro ficou bonito, hein? Lavadinho. Já está na reserva, né? É normal. A gente abasteceu ontem à noite, eu já rodei mais de 54km. Então, já está precisando abastecer de novo. Mano, espera aí. Ai, pode virar boa. Ai gente, olha o cuidado. Ali estava uma poça cheia de água. O nosso ácido está todo lavadinho, né? Com pretinho ainda na roda. Então, eu não gosto de passar no meio de poça d'água. Se vocês são assim também, deixa aí nos comentários, viu? Eu, se eu for entrar numa rua e eu ver que a rua está toda cheia de água, eu não entro na rua, gente. Cheio de frescura com o nosso astrão, viu? E aí amor, finalizou o rolê? Finalizou. Então, é isso aí. Parabéns. Bom, galera, então já estou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já deixe o seu like. Lembrando que temos uma meta, né? Para bater nesse mês. 900 inscritos e 1.000 inscritos, que é a nossa meta final. Certo? Como diz a Dilma, quando a gente alcançar essa meta, a gente vai dobrar a meta. Tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal. Não se esqueçam de deixar o seu like. Ative os notificadores para vocês não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. Falou. Fui.